Música de Abertura Final Fight 1 para Super Nintendo Mas eu joguei muito mais Da versão de Arcade Nesse vídeo eu vou estar jogando Da versão de Super Nintendo Então galera, agora vamos matar a saudade E vale a pena lembrar Desse fantástico Final Fight Então galera, Final Fight Final Fight é um game de luta Lançado em 1989 para Super Nintendo e Arcade Muito mais pra frente Depois foi lançado para outras plataformas De outras versões de Final Fight Então galera, aqui são dois personagens Eu estou jogando aqui a versão português Brasil Está com tudo em português Eu vou escolher aqui o COD Na versão de Arcade tem também o Gun Não sei porque na versão de Super Nintendo Eles tiraram essa opção Eles também tiraram a opção de você jogar com dois jogadores A versão de Arcade Dava pra jogar Até dois jogadores Aqui infelizmente não dá Então galera, eu pretendo ir atrás de fazer uma live Jogando jogos com inscritos Jogos clássicos Usando o programa Fightcade Que é um emulador Pra jogar jogos Arcade Provavelmente dá pra fazer isso Jogando online Muito legal Então olha, não tem como jogar dois jogadores Então galera Por mais que eu tenha jogado A versão de Arcade Gastava fichas e mais fichas Pra tentar zerar Eu não conseguia O máximo que eu cheguei Foi um boss final Sempre chegava lá e perdia tudo Gastava tudo o dinheiro que eu tinha Nas fichas que eu tinha comprado E não conseguia zerar Mas eu zerei na versão de Super Nintendo Usando o Save State Só assim mesmo Porque é difícil mano É difícil Na versão de Arcade Eu conseguia dar uma sequência né Tipo se eu pegava um risco Fazia assim ó Na versão de Super Nintendo Eu já não consigo Fazer igual eu fazia Na versão de Arcade Então galera Esse é um game muito bom pra jogar com um amigo Muito divertido Tem ótimos gráficos Muitos bons gráficos pra época E tem inimigos bastante difíceis mano Conforme você vai passando né Que nível Vão vindo inimigos mais difíceis E boss também Nem se fala mano Vão uns boss aí Bem apelões As músicas eram bem legais pra época É uma pena não ter o ganho aqui pra você poder tá escolhendo né A versão de Super Nintendo É eles lançaram outras versões de Final Fight Não é totalmente diferente dessa aqui né Até pra Play 2 tem Só que é outro nome né Beleza Beleza Nossa Opa opa Final Fight é muito parecido com Street of Rage né Muito semelhante Até o personagem né O Kod ele parece com o Axel É bem parecido com o Axel Opa Eu sou barriga Essa sequência que eu tô falando ó É difícil de fazer mano Difícil Acho que até dá pra fazer aqui Toma aí gordão Eu sou barriga Não velho Eu que tá uma chifrada Nem mim rapaz Toma aí vai Toma essa Foi legal que os inimigos Eles tem nome E também tem A sua barra de energia Nossa Bons tempos Nesses jogos de luta Assim né mano De rua Nossa Briga de rua É muito divertido Ah Velho Vou ir pegar o Frangote ali Toma Seus filhos da mãe A Caramba Velho Sou Longe demais Cara Pela Pela também Seu viado Ah Dá pra dar tipo Um golpe especial Mas Só que Vai tirando Energia Do Kod Sai pra lá Cara Além de Se perder O frango O jogo Me trolou Além de Morrer A câmera Foi pra frente Sozinha E acabei Perdendo Então Primeiro Boss Parece Bob Marley Eu tô quase Morrendo Já Foda Não tem Nada O frango Era pra Tá aqui Era o Certo Aí Sacanagem Com a minha cara Velho Toma aí Vai Ah Você vai Subiar Mesmo Sai pra lá Ele é o dono Do pedaço Aqui Olha Que viado Acaba acertando Ele mesmo Tonto Cara Eles são muito ágeis Mano Eu matei Morre Nossa Primeira fase Eu morri Duas vidas Perdi uma vida A toa Ali Pois a tensão A minha Nossa Mas um cenário Melhor que o outro Um dos que eu mais gostava Era do Treino Melhor dizer Metrona Agora Vim o primeiro inimigo Mais difícil Tirando Boss Com um brandalhão Lá Esse cara parece uma putinha Velho Tomou um cano Bem na cara Velho Você gosta de cano? Toma um cano Toma um cano Toma um cano Na cara É o gado É o gado Ele é bem forte O ragalho Ele é igual Que ele dá O famoso Pilão Que na época Chamava de pilão Você pega o personagem Pula Aí você Dá de cabeça Com ele no chão Muito legal Olha Aí está ele Esse aqui é o fortão Rapaz O que? Andorio Jr Toma Ele é forte É forte Bem alto Nossa O cenário é muito bom Muito bonito Caramba Uma pena A gente ter modificado Muita coisa A versão do arquivo É a melhor versão que tem Vem cá Principalmente Para a falta de surpresa Jogar De dois Para dar esse golpe É só apertar o botão De chute E pulo Para dar esse golpe Preciso de uma cura Por favor Uma cura No fliperama Eu ficava apertando Para tomar rapidão Se quiser Para não cercar É só jogar ele Quero cura Pelo menos Quero uma maçã Alguma coisa Nossa Duas Duas Parece que as piranhas Do Street Fighter Já Olha só Caramba Caramba Não parece uma cura Para mim Estou quase morrendo Cara É muito divertido Esse jogo Muito bom Só fico na dúvida De dizer Qualquer melhor Se é o Street of Raid Ou o Final Fight Entre todos os Final Fight Tem um, dois e três Eu gostei mais desse aqui Uma pizza Eu gostei mais do um Do que o dois e o três Porque tem três versões Para o Super Nintendo Eu lembro que o Boss Final Ele é um Homem da cadeira de roda Nossa Mano Mas pelo menos Você é onde Enquanto você mata Ele cai lá Do prédio Desse para o andar Muito da hora Você desce para o andar Eu sei que é alto Para caramba Nossa Mas eu perdi energia Muito rápido Mano Poucos gols Para morrer Deve ter alguma diferença De alguns inimigos Ou outro Itens Na versão do Arcade Eu quero voltar A jogar versão do Arcade Opa A pessoa abaixa o Fightcade Aí o sanduíche Valeu Matei a fome Tentei algumas partes Várias Desse Prandalhão Aqui Toma Acabei não morrendo Se tivesse Preçado um pouquinho Mais atenção Ele morrendo De uma vida Vai ter um boss Que eu acho Que eu vou morrer Para ele Vai ter Ele Ele é um personagem De fato É um fúrio Mano Vocês vão ver Ele é meio difícil Frangão ali Ah sacanagem O frango Doi no começo Do cenário Aí é foda Se avançar Já era Você não pega Cara Esse aqui é muito bom Esse jogo Cara Muito bom Eu vou deixar Na descrição Do vídeo Para vocês Se quiser jogar Super Nintendo Para o meu olador Tutorial que eu fiz Do melhor jogo De Super Nintendo Também um top 10 Dos melhores jogos De Super Nintendo E Vou deixar na descrição Para vocês verem Também E Final Fight Não estou lembrado Eu sei que está Entre os 5 primeiros Uma coisa assim Seis Sei lá É em sexto lugar Ou quinto Uma coisa assim Sei que está Entre os milhares De jogos de Super Nintendo E é mesmo Com certeza Caralho Para quem jogou Muito fliperama Jogar esse aqui Cara Foi muito tempo Muito tempo Assim Quando eu jogava No fliperama Nossa galera É Muita nostalgia Demais para um jogo Só Esse é o cara Esse mesmo Olha É o Tony Brava Olha Poucos golpes Ele nos mata O fliperama Matava ele Porque eu pegava Pegava No hit Caramba Vem 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 Sem espada Vem Sabia que perdeu Muita vida Para ele Posso perder Não Morre Não Não é esse Chefa O Chefe Mais difícil Que ele Tem um policial Que é muito apelão Inclusive Acho que eu vou morrer Nele Nesse vídeo Aqui Não pretendo Alongar muito Fazer uma meia hora De vídeo Um 20 25 minutos Eu gostava Desses Nossa Mano Desses bolos Aqui Mano Tá doido Ganhar uma vida Aqui Nossa Mas destruiu um carro Mano Tá tão difícil A situação financeira No Brasil Fazer uma crise O cara Destruiu um carro Mano Muita gente Queria ter um carro Perfeito Nada Nada de ganhar uma vidinha Coitado do cara Mano Ficou puto Com ele Mas destruiu todo o carro Do maluco Com todo sacrifício Ou será mesmo A gente que ele dá De essas gang E ele roubou Então não tem que chorar Carro roubado Ladrão que roubou 100 anos de perdão É pra lá Não tem que chorar Não Provavelmente é roubado Ai Só pra isso aqui Dá pena Não Ele pega na sequência Expluta um monte Toma Toma Batei Então toma Eu acho que vou morrer Nesse cheval Policial É pena demais Toma 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 Matar Todo mundo Pessoal Dois gordão Seu barriga Seu barriga Não Rapaz Tô louco Tô louco Não tem o rabo Rapaz Ah Você é um corno Mesmo Cara Estou muito resistente Duas vidinhas Só Mas tem que continuar Como assim Eu não sei quantos pontos Tem que fazer Pra ganhar a vida Mas com certeza Vou perder agora Ah Esse aqui Esse aqui Difícil Esse aqui é difícil Olha lá Olha o taninho Que ele tira Ah Essa é Essa é Camaja Aí é Putaria Ah não Esse é Pera demais Tem que pegar Esse assim Já pensei Deixar ele Cercar Já era Dois Putamonte Olha lá Olha Porque Esse dígio Já era Ele pegou um cano Ali Mas é difícil Olha lá Não sei como Ele pegou Ainda Ai Filho Filho da mãe Cara Ah É fora que volta Desde o começo Vou fazer o seguinte Vou passar aqui Chegar até o chefe E cortar Então Vamos lá Então galera Vamos lá Perdi duas vidas Nesse Nesse Tempo São bem Apenas Olha lá Não dá Cara Eles são muito apelão Muito apelão Isso Tem que pegar Na sequência Se não Difícil É dois Cara Tem mais ágeis Do que normal A energia Deixou bem Bem alta Né Cara Já perdi Mais ficha Aqui Imagina Na época Consegui comprar poucas fichas Não tinha tanto dinheiro Dinheiro É tão barato Assim também Então Vamos aí Seus otários Ah Difícil pra caramba Isso aqui Veio Olha lá Mesmo se dando voadora No maluco Ele consegue pegar Eu Olha só Cara Como que pode Uma coisa dessa Como isso aqui É um roubo Morre logo Cagas Não foda Se perder Continua Você vai Desde o começo Cara Ah Seu barriga Piratão Né Sua mãe do pirata Falsificado Outro Outro Velho Corno Sai fora Morre Com certeza Vou morrer Nesse boss Ele é quase Para o Ser Matar ele Queira pela Carabuzado Por isso que é bom jogar De dois Para um ajudar O outro Complicado Toma Pega 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 Nossa Mano Cara É muito Nego Para me matar O que é isso Olha Ele é voador Se liga Se liga Esse aqui Esse aqui Que é o Filho da mãe Que ele morre Aí eu vou ter que morrer Voltar até o início É um vidinho É um vidinho É um vidinho O ideal é jogar O inimigo ali Aí você consegue Tirar dano Olha só Se você está batendo Ele consegue Batendo você Tem como Ele atira Em você Ainda Para piorar A situação Dificilmente Eu consigo Passar dele Jogando Dificilmente Para Essa palhaçada Vem na mão Eu sou Infeliz Olha só Que dificuldade Esse aqui Então Vou encerrando Aqui Mais O vídeo Vale a pena Lembrar Esse aqui É dificil De me passar Esse boss Esse policial Maldito Corrupto E ladrão Espero que você tenha gostado Jogue aí Esse jogo Que vale a pena Você jogar Se você ainda não jogou Se você já jogou Mata e saudável Jogando Esse espetacular Final Fight Um dos melhores jogos De Super Nintendo Então galera Não se esqueça De dar o like Favoritar E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Para ficar atendendo Os dados Dos comentários Então galera Até o próximo vídeo E como eu sempre digo Fui Tchau 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 Tchau